Gente, o coronavírus tá sinistro, cara, eu tava numa GameStop, né, aquela loja americana de... famosa, né, que vende jogos e tal, eu tava atrás do Ring Fit Adventure, né, porque aqui no Brasil é muito caro e quase que você não consegue encontrar, e eu fui em vários lugares diferentes, fui em várias GameStop diferentes, e nenhuma delas tinha, cara, e eu perguntei porquê, quando que ia chegar, e os atendentes me explicaram que não ia chegar tão cedo, eles não sabiam, porque por causa do coronavírus, a produção do jogo tava lenta, né, paralisada, e eles não sabem quando eles vão receber os próximos shipments, cara, que loucura isso, né não, Bruna? Pois é, e a gente não sabe exatamente quando que a situação vai voltar a ficar normal, quando as fábricas chinesas vão voltar ativa, né, tá todo mundo aí com receio, a GDC foi adiada, um grande evento aí de games, todo mundo especulando que a E3 também vai ser adiada, mas hoje mesmo a E3 fez publicações lá no Twitter com contagem regressiva, então tá todo mundo meio apreensivo, meu, tá bem doido. Se a E3 for adiado, a gente sabe que PS5 e Xbox Zero X não vai ter praticamente em 2020, pode ser até um alarde nosso aqui, mas a situação é meio preocupante, porque eu tô achando estranho esse ano de 2020, assim, no mundo dos games tivemos diversos adiamentos de vários jogos aí, AAA, que iria ser lançado principalmente nesse mês de março, o PS5 a gente ainda nem viu, a Sony simplesmente não fala nada, primeira direct tradicional do ano a gente também não viu e a Nintendo não fala nada, eu tô achando que tem alguma coisa nebulosa aí, viu coiro? É, assim, cara, realmente não dá pra saber se tem conexão ou não com o coronavírus, exceto no caso do The Outer Worlds, né, aquele jogo que é tipo Fallout, né, que ganhou um monte de prêmio no ano passado, a versão do Switch dele oficialmente foi adiada por causa do coronavírus, tem várias fábricas que paralisaram, né, mas eu acho que é porque tá tudo muito novo agora, as pessoas ainda estão tentando identificar como reagir a essa doença, né, a gente não sabe se no mês que vem as coisas já vão ter freado bastante, como que as fábricas isso tá influenciando na indústria dos games, Bruna? O que que é? Por que que o coronavírus tá causando isso? Então, basicamente é todas as fábricas e coisas assim da China, escolas, tá tudo paralisado, e o que tá influenciando, inclusive, é tá na produção do próprio Switch, porque assim, de todos os consoles, inclusive do Xbox One e do PlayStation 4, e eventualmente do PlayStation 5 e do Xbox Series X, 90% dos componentes desses hardwares, eles são fabricados na China, eles podem até ser montados nos Estados Unidos, por exemplo, mas os componentes, grande parte dos componentes são fabricados na China, e isso inclusive tá afetando o estoque do Switch lá na Ásia, principalmente lá no Japão. Então, assim, o Switch do Animal Crossing também, o temático, aquele lindo e maravilhoso, já sofreu atraso. Então, por enquanto, a gente não tem nada confirmado em como isso vai impactar a próxima geração. É só a especulação mesmo de que talvez chegue, talvez, começo do ano que vem? Não sabemos. Justamente porque a gente não sabe quando a situação vai se normalizar, né? É, vamos torcer pras coisas melhorarem daqui pra frente, porque tem muita coisa boa aí pra vir esse ano, e a gente também não quer que as pessoas fiquem doentes, né? E Nintendo Switch fez três anos de idade, vambora, barrizeira! Simbora! Eu sou o Barril, eu sou a Bruna Penilhas, eu sou o Coelho, e aqui no CoelhoCast, a gente fala de Nintendo, e às vezes de coronavírus também. CoelhoCast, o podcast do canal Coelho no Japão. Amigos, antes de começar aqui o nosso bate-papo que tá muito divertido, eu tenho um recado muito importante pra vocês. Assim como o CoelhoCast, você consegue encontrar eles no YouTube, né? No canal Coelho no Japão, ele também tá disponível em formato de áudio, pra facilitar o seu 4G, não gastar tantos dados assim, e você pode encontrar todos os links lá do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast, lá no site Switch Brasil, eles sempre fazem uma postagem quando saem o CoelhoCast, com todas as informações, com a pauta, com todos os links importantes, então chega lá que o link deles vai tá aqui na descrição, valeu mesmo a galera do Switch Brasil, e eu queria agradecer também as nossas lojas apoiadoras aqui do canal, que é a Cogumelo Shop, pra vocês poderem comprar o Nintendo Switch de vocês, a Big Boy Games, que é a loja que eu recomendo pra vocês poderem comprar os jogos em mídia física, a 03 Games, que é onde eu recomendo vocês comprarem os jogos em mídia digital, lá na eShop dos Estados Unidos, que sai mais barato do que comprar no console, e a Mac Services, pra qualquer problema de assistência técnica que vocês tiverem, tanto no Nintendo Switch, quanto em outros consoles e também no PC. Os links vão estar todos na descrição, agora vamos lá pro nosso bate-papo! Olá meus queridos amigos e amigas ouvintes, sejam muito bem-vindos à 30ª edição aqui do CoelhoCast, essa é uma edição especial dos 3 anos do Nintendo Switch, e a gente também vai aqui falar sobre o futuro do console, e pra isso temos uma convidada maravilhosa que vocês já reconheceram aí pela voz dela, Bruna, se apresenta aí pro pessoal, fala onde é que eles podem te encontrar, e fala um pouquinho de você aí pra galera. Olá meus queridos, é um prazer participar desse cast aqui tão especial, muito obrigado pelo convite, olá pessoas, olá ouvintes, eu sou Bruna Penilhas, eu sou editor assistente no Higiene Brasil, vocês podem me encontrar por lá em matérias, reportagens, vídeos, também nos meus perfis pessoais nas redes sociais, nesse mundão aí da internet. Obrigadão por estar aqui com a gente hoje, Bruna, hoje o papo vai render, vai ser muito legal, e estamos claramente também com o nosso querido amigo Barriozeira, faça as honras aí Barriozeira. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí do CoelhoCast, é um prazer estar aqui novamente pra mais uma edição especial aí, agora com a presença da Bruna, da Higiene, espero que a galera curta essa edição, que é uma edição especial em comemoração aos três anos do Suitão da Massa, né não CoelhoCast? É isso aí cara, no ano de 2017, exatamente no dia 3 de março, ele foi lançado cara, e ele já chegou com uma bomba né, o Zelda Breath of the Wild, eu acho que nunca antes a gente viu um jogo tão maravilhoso sendo um jogo de lançamento de um console né cara, talvez Super Mario 64 eu acho. Não, eu vou ter que concordar, porque principalmente nos consoles dessa geração do Play 4 e do Xbox One, beleza, Xbox One a gente teve ali Rise, Play a gente teve Killzone e Kinect. Kinect. Nenhum deles se compara a Breath of the Wild, e é um jogão que marcou não só o lançamento do Switch, mas a história inteira dos videogames né. Com certeza Bruna, inclusive foi o único jogo da história que vendeu mais do que o próprio console, Breath of the Wild do Nintendo Switch vendeu mais do que o próprio console, porque na época do lançamento do Switch ele ficou até um pouco ali escasso, por causa da demanda que foi muito alta, e as pessoas garantiram logo o jogo né, pra não ficar pelo menos sem essa obra de arte de forma física ali na mão. Mas assim, três anos se passaram, realmente muita água se passou pela ponte, e eu acho que antes de a gente falar sobre a situação atual do Switch, a gente tem que relembrar alguns fatos marcantes. O primeiro foi sobre o anúncio, que eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que o que impactou mais no Switch foi o seu anúncio, que não foi através de um E3, não foi através de um evento, mas sim através de um trailer teaser que a Nintendo anunciou um dia antes. Você não achou muita audácia da parte da Nintendo não Bruna? Você acha que a Nintendo tinha a real noção de que o Switch iria se tornar o fenômeno que é hoje? Então, eu lembro muito bem da fase de anúncio do Nintendo Switch, porque assim, antes desse trailer teaser, gente, o que que tinha de especulação, de rumor, a gente ficou meses e meses, ai o que que é esse NX, a Nintendo registrou outra patente, ai meu Deus, esses controles acopláveis, o que que é isso? Então assim, todos os olhos da galera estavam pra esse anúncio, e aí quando eles soltaram o teaser, eu achei ousado sim, mas eu acho que eles conseguiram conquistar ainda mais a atenção da galera, porque todo mundo queria ver aquilo, todo mundo queria testar, o Switch foi muito inovador, ele ainda é inovador, então assim, a resposta tá no resultado do console nesses últimos três anos, né? Continua vendendo igual água. Então, eu acho que em comparação com, desde o Wii, né? A Nintendo só teve a ganhar com o anúncio do Switch, e eu particularmente, né? A gente acompanha a trabalho, mas eu lembro que eu fiquei extremamente empolgada quando eles anunciaram. Eu vou falar o que que eu senti quando eu vi a primeira vez aquele trailer. Eu vi que o cara tava jogando o Zelda Breath of the Wild, e a gente já sabia que ele era um jogo de Wii U, né? E ele começou jogando com aquele controle, né? Na televisão. Depois, a hora que ele pega e ele conecta, né? O controle, e ele sai, e de repente ele tá jogando o mesmo jogo, só que tipo num campo, num lugar aberto, né? Imediatamente a gente entendeu, porque já tinham tido rumores, né? De que ele ia ser realmente aquele videogame híbrido. E aí eu fiquei tipo, caraca, que irado! E ao mesmo tempo eu fiquei meio tipo, caramba, cara, a gente levou spoiler, sabe? Por causa dos vazamentos que tiveram, e eram realmente reais. Eram os vazamentos que, se não me engano, eram da Eurogamer, cara. Que eles explanaram perfeitamente o que que era o Nintendo Switch, né? E aí ficou, será que é verdade? Será que é mentira? No fim das contas, era verdade. Aí eu vi aquele mix de sentimentos, né? Tipo, caraca, que maneiro. Eu acho que isso vai ser realmente diferente na indústria de games, e ao mesmo tempo, caramba, cara. Eu queria ter tido essa surpresa por mim mesmo, né? Na verdade, houveram diversos rumores, né, Cuido? Não só esse, que era um rumor verdadeiro sobre como seria o Nintendo Switch, mas associado a esse, a gente teve uns 15, 20, até 30 rumores diferentes de como seria o Nintendo NX. Que depois a gente ficou sabendo como seria realmente o Nintendo Switch. Então, foi assim, foi uma chuva de rumores, porque a própria Nintendo também criou um mistério muito grande em volta desse console. Eu lembro que, bem antes do Iwata morrer, houve diversas reuniões de investidores, e o Iwata e também a própria Nintendo dizia que o Nintendo NX, que a gente sabe hoje que é o Switch, iria revolucionar o mercado, iria dar lucro desde o primeiro dia de venda. Então, a gente ficou naquela ansiedade de saber o que seria esse tal console revolucionário que a Nintendo prometia. Pois é, mas o tanto de patente que vazou, ao mesmo tempo que intrigava, é complicado hoje em dia. Qualquer coisa que vaza já meio que estraga um pouco a surpresa. Tudo que foi revelado do Switch depois, a gente vê os games rodando, e o tanto de lançamento bom que teve ao longo de 2017, eu acho que compensou tudo. E toda aquela fase de rumores e tal ficou pra trás. Então, pra mim, não estragou tanto assim. Mas eu entendo completamente a quebra de expectativa de ficar vendo patente atrás de patente, rumor atrás de rumor. É, pois é. O Barriozeira, ele citou também, Bruna, o Iwata. E sabe que isso me lembrou um sentimento que eu tive também em relação a isso? Porque o Iwata, ele na cama, no hospital, ele ainda tava trabalhando no projeto do Nintendo Switch, porque quando eles anunciaram o NX lá em 2015, né, o Iwata também morreu em 2015. Então, ele participou desse projeto todo de concepção. O Switch, ele é o último presente que o Iwata deu pra gente, né? Quando ele foi anunciado, a gente soube que era a conclusão daquilo que tudo que ele tinha começado lá atrás. E, cara, eu sinto falta do Iwata, assim, até hoje. Eu gostava muito de ver ele nas apresentações da Nintendo, era uma coisa muito legal. Ah, todos nós, né? Todos nós sentimos muita falta dele. É, foi uma pessoa que contribuiu muito pra Nintendo, né? Apesar de, nos últimos anos de vida dele, ele ter sido bastante criticado. Algumas críticas até coerentes, né? Devido ao fracasso, o erro de estratégia do Iwata. Mas, não dá pra negar que o Iwata, ele contribuiu bastante. Não só pro Nintendo Switch, mas também pelo que a Nintendo é hoje. Tanto ele quanto o Red, né? É, tanto ele quanto o Red também deixou saudade. Ele deu lugar pro Bowser, né? Que coisa irônica. O cara que substituiu o Red ser justamente o vilão. E, assim, se a gente olhar os lançamentos dos jogos que vieram com o Switch no dia que ele foi lançado... Vou excluir aqui o Zelda, tá? Foi o One to Switch, que foi um jogo que teve um marketing gigantesco, né? Eu participei de diversos eventos lá no Japão, antes do Nintendo Switch ser lançado, que eu tive a oportunidade de jogar. Cara, a Nintendo tava pegando muito forte nessa pegada. Eu acho que eles estavam apostando pra ser, tipo, o próximo Wii Sports, né? Que, no fim das contas, não vingou tanto assim, né? Ainda bem, graças a Deus. A propósito, Coelho, você esteve lá, pessoalmente, naquele evento lá, da apresentação do Nintendo Switch, que é apelidado carinhosamente por algumas pessoas e alguns amigos meus, como o Latragéia de Medellín. Você esteve lá? Não, esse evento era fechado. E que rolou nesse evento aí? Esse evento foi... na verdade foi evento de janeiro. Ah, tá. O de Nova York? Não, foi no Japão. Que mostrou o Nintendo Switch, mostrou alguns jogos. É que eu acho que teve dois simultâneos, então. Um em Nova York e um no Japão. É que é o seguinte, no Japão, aquele evento que teve, foi um dia antes desse evento simultâneo que teve em Nova York, que foi o evento que as pessoas puderam ir testar. Nesse eu fui. Esse que o Barril tá citando é aquele que, tipo, apareceu o Suda51 no palco, e aí o tradutor simultâneo confundiu as coisas, ele não conseguiu explicar direito o que era, o que o Suda tava falando. E, tipo, o tempo inteiro a presença de palco dele estava muito arrastada e esquisita, assim. Na verdade foi uma bagunça, não uma bagunça organizada, né? Vamos, vamos apelidar assim, cariosamente. Agora, Bruna, você não acha que, tipo, o cenário atual do mundo dos games, na época, no caso em 2017, não favoreceu bastante pra impulsionar o hype e também todo o sucesso que o Switch teve, porque a gente teve o lançamento recente, bem próximo do PS4 Pro, que foi muito mal aceito na indústria. A gente também já sabia do Xbox One X. Você não acha que o cenário atual do mundo dos games, naquela época, em 2017, ajudou a impulsionar o sucesso do Nintendo Switch? Acho que em partes, porque a Nintendo tava sendo muito aguardada pelo público, né? Todo mundo queria saber e ver o que a Nintendo ia apresentar. A gente meio que já esperava que o novo console da Nintendo, tal do NX, não ia ser uma concorrência direta com o Xbox e com o Play 4. Então, eu acho que essas coisas não influenciaram muito e um resultado justamente disso é que, no fim das contas, o Nintendo Switch, apesar de ter vendido muito, ele virou um plus, um console plus pra quem compra videogame, né? As pessoas, elas não deixaram de comprar um Xbox One X pra comprar um Switch. Quem queria comprar um Xbox One X, provavelmente comprou e depois comprou o Switch também. Então, eu não vejo muito como o mercado, assim, como um todo influenciou no Switch. Eu acho que é um mérito mais da Nintendo e do legado da Nintendo no mercado de games, né? Uma marca totalmente nostálgica, retrô. Eu acho que ela ia chamar atenção independentemente do ano ou do momento. Eu acho que a Bruna tem razão, assim. Eu não sei se foi o momento do mercado em si, cara. As coisas que a Nintendo apresentou pra gente no início do lançamento do Nintendo Switch eram coisas que as pessoas queriam jogar, tá? Por exemplo, eles começaram com Zelda Breath of the Wild pra começo de conversa. Então, já todo mundo queria comprar o Nintendo Switch pra poder jogar esse jogo fenomenal, maravilhoso, que a Nintendo, ela já vinha falando há muitos anos. Então, era um hype que a Nintendo tava construindo desde 2015, se não me engano. Em 2016, era o principal jogo da E3. O único que a Nintendo realmente levou, né? Pro console de mesa dela. E aí, em 2017, eles continuaram fazendo o hype dela, desde o Zelda, desde o trailer, até, enfim, tudo que falava de entrevista. E todo mundo queria jogar esse jogo. E todo mundo sabia que o novo console brilhante pra você poder jogar, né? O Shiny, era o Nintendo Switch. Além disso, muitas das pessoas que queriam jogar os outros grandes jogos que a Nintendo tinha, por exemplo, era o Mario Kart 8, que é um jogo que ele atende muita gente, né? Muita gente gosta de Mario Kart, todo mundo ama Mario Kart. E Mario Kart 8 era um jogo maravilhoso que tava no Wii U, um console que muitas pessoas não tiveram muito interesse, né? E a Nintendo, ela anunciou, apesar de ele não ter lançado junto com o console, eles apresentaram o Switch o tempo inteiro, junto com o Mario Kart nos eventos e tudo mais. Foi uma das coisas também que as pessoas pensaram, pô, eu gosto da proposta, vai ter Zelda, vai ter Mario Kart e vai ter o próximo Mario, que a gente não sabe muitos detalhes ainda. Já vale a pena o investimento desde o início, né? Coisa que o Wii U não tinha conseguido. O console em tão pouco espaço de tempo. São franquias muito fortes, gente. Desde o começo, todo mundo com expectativa pra Zelda. A gente sabia que ia ter franquias... São franquias que nenhuma outra marca oferece, só a Nintendo. Então, por si só, isso a Nintendo já garante muito destaque sozinha, sabe? Ah, definitivamente, assim. A lineup inicial do Switch ali, eu gosto de falar, né? Igual a Nintendo gosta de falar, que é a janela de lançamento. Porque nem todo mundo pega no primeiro dia e nem tem console disponível pra todo mundo comprar no primeiro dia. Mas ao longo ali dos primeiros meses ali, primeiros dois, três, no máximo ali quatro meses, eles ainda chamam de janela de lançamento, que é onde eles estão soltando os jogos. E tinha muita coisa muito forte, cara. Além dos que você citou, a gente já tinha a certeza, né? É claro, de que outros jogos, por exemplo, como Doom, eles iam vir... Eles chegaram até no final do ano. A gente teve jogos que chamaram a atenção até de quem tava procurando alguma coisa completamente nova, que era ARMS. ARMS era um jogo super legal. Tipo, de você dar porrada na frente do console, ele é um jogo que vende a ideia do Switch muito bem, né? E, além disso, tinha outros jogos da massa, por exemplo, ali disponível já, o Just Dance. A gente tinha o World of Ghouls, o Sniper Clips, que representavam ali os jogos indie, junto com o Shovel Knight. Então, assim, tinha coisas pra agradar gregos e troianos ali nessa janela de lançamento do Nintendo Switch, né? É, eu diria que 2018 também foi um grande ano pro Switch. E a questão, meus amigos, é que ainda a gente tem muitas franquias aguardadas que ainda não estrearam no Nintendo Switch, né? Então, ok, a gente teve ótimos lançamentos em 2017, ótimos lançamentos em 2018 e 2019. 2019, refresca em minha memória, o que a gente teve? A gente teve Fire Emblem, Tree Houses... A gente teve também uma nova IP, né, que foi... Que, inclusive, virou Million Seller. O Astral Chain? Exatamente. Ah, eu adoro esse jogo, gente! Inclusive, um milhão é pouco pra esse jogo. Tinha que vender mais que um milhão. Eu adoro a Platinum. Não sei vocês, eu sou suspeita pra falar da Platinum. É um dos meus estúdios favoritos. Em 2019, respondendo a sua pergunta, a gente também teve o Luigi's Mansion 3 e o Super Mario Maker 2, cara, além de o Marvel Ultimate Alliance, que era um exclusivo, né, o Marvel Ultimate Alliance 3. A gente teve o New Super Mario Bros. e o Deluxe, né, se vocês querem encontrar, porque eles lançaram no iniciozinho do ano. O Untitled Goose Game, pra mim, que foi um dos principais lançamentos. Por favor, joguem esse jogo. Quem não jogou, eu amo esse jogo, é muito engraçado, cara. A gente também viu que o Mario Kart 8 Deluxe continua como o jogo mais vendido do console, com quase 23 milhões de unidades vendidas. E aí, logo depois, vem o Smash, que, se eu não me engano, tava com 17 milhões de unidades vendidas. Depois, o Mario Odyssey e o Zelda Breath of the Wild. Então, assim, o Switch é um sucesso. E logo mais, depois a gente ficou sabendo que o Pokémon Sword em Shoddy tinha vendido bastante, né? 16 milhões em dois meses, cara. Pois é, é muita coisa. É muita venda. É muito jogo vendido em pouco tempo, né? Quer dizer, nesses três anos, a gente teve dois Pokémon. Tivemos um jogo do Super Mario da franquia principal, 3D. Tivemos alguns remasters que vieram do Wii U e que agregaram aí na biblioteca do Nintendo Switch. Tivemos um remake do Zelda. Tivemos o Fire Emblem. Tivemos o Yoshi. Então, assim, em três anos, a Nintendo realmente lançou jogos pra todos os tipos, pra todos os gostos. E além desses jogos que a Nintendo já lançou durante esses três anos, ainda tem jogos muito aguardados que a gente não sabe a data, né? A gente tem a continuação direta do Zelda Breath of the Wild, que foi anunciado na E3 do ano passado. A gente tem o tão aguardado aí Metroid Prime 4, que infelizmente o jogo precisou ser refeito. Temos o Bayonetta 3 e temos alguns rumores de alguns jogos que ainda podem sair pro Nintendo Switch. Eu acho que durante os próximos anos, muitos jogos aí de peso podem sair nessa plataforma, né, Coelho? Ah, não, com certeza, cara. Esse ano a gente já tem o Doom Eternal, né, que vai vir. O Doom Eternal vai ser, com certeza, um jogaço, né, cara? Bruna, você chegou a jogar o The Outer Worlds? Porque ele também vai ser lançado, a gente não sabe quando, né, por causa do coronavírus que a gente tava conversando. Mas esse jogo me interessa muito, cara. E é um jogaço, assim, pelo que a gente ouviu falar. E tá vindo aí pro suitão também. Então, eu joguei só a primeira hora numa live que a gente fez lá no IGN, mas eu achei muito interessante. Fora que ele foi indicado a várias categorias no The Game Awards em 2019, né? Então, era um lançamento muito aguardado. Espero que dê tudo certo aí e o jogo consiga ter esse porte pro Switch em breve. Se eu não me engano, ele saiu pro Game Pass, então eu pretendo pegar ele no Xbox em breve. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois. Qual foi a reação de vocês, já que a gente tá mencionando de jogos futuros, quando rolou o teaser do anúncio do Breath of the Wild 2? Porque eu tava na live, quando eu vi que era Zelda, eu falei, meu Deus, uma expansão de Zelda? Mas falaram que não ia lançar mais expansão. Aí, quando apareceu a mensagem lá, a sequência de Breath of the Wild está em desenvolvimento nesse momento. Gente do céu, eu quase morri do coração. Eu queria saber se vocês quase morreram do coração também. O planeta meio que parou naquele momento, né? Porque eu, quando eu vi, eu tive essa mesma sensação que a sua, Bruna. Tipo, eu pensei que era uma expansão. Só que quando eu vi a Zelda de cabelo curto, e eu vi aquela mensagem dizendo que era uma continuação direta, eu pensei, parem as máquinas, que satélites vão começar a cair num planeta Terra. Porque o primeiro jogo, como a gente falou aqui, ele foi um fenômeno de vendas, de crítica, e ele conseguiu vender até mais do que o próprio console que ele iria sair. Então, eu atribuo muito o início avassalador do Nintendo Switch com o lançamento do Zelda Breath of the Wild. Eu não consigo vislumbrar como seria o Nintendo Switch sem o lançamento do Zelda vindo junto com o console. Inclusive, só um adendo. Eu acho que ele não tá no top 3 de jogos vendidos do Switch porque ele saiu pro Wii U. Porque se ele tivesse sido exclusivo do Switch, eu acho que ele teria passado dos 20 milhões de unidades vendidas. Eu acho também. Eu acho também. Porque eu tenho vários amigos que compraram no Wii U mesmo, porque tava até difícil de jogar no Switch. E eu acho que eles teriam comprado o jogo mais ainda, teria vendido mais ainda do que o console, se ele não tivesse vindo. Cara, quando eu vi aquele anúncio, eu tava até fazendo react, né? Eu fiquei alucinado, porque Zelda Breath of the Wild, ele é o meu jogo favorito. Ele se tornou o meu jogo favorito, né? Ele ultrapassou o Wind Waker, que era o anterior meu jogo favorito. E eu fiquei arrepiado quando eu vi aquele teaser, né? Passaram tantas coisas na minha cabeça. Uma das coisas que passaram na minha cabeça foi que, assim, cara, a Zelda tá de cabelo curto. Quando eles colocam a Zelda, personagens femininos, assim, de cabelo curto, muitas vezes é porque eles são jogáveis, né? Porque é difícil você fazer o clipping do cabelo dentro do corpo, essa física toda do cabelo. Então, é muito comum a gente ver personagem feminina tendo cabelo curto por causa disso. Coelho, você tá me dando esperança, Coelho. Você tá me dando muita esperança, Coelho. Eu vou chorar. Imagina, nossa, cara. Caraca, vai ser muito, muito incrível. Eu tô alucinado esperando esse jogo porque ele vai ser o Zelda definitivo de Switch, né? O Breath of the Wild, ele era de Wii U e aí ele foi portado pro Switch, apesar dele ser uma masterpiece no Switch. Agora, um jogo desenvolvido do zero, pensado no Switch, cara, eu não quero... Nossa, vai ser incrível. Esse jogo vai ser maravilhoso. Meu Deus do céu. Quando vocês acham que sai? Então, eu acho que eu apostava muito que ele fosse sair em 2020 ainda porque eu achava que, de repente, fosse sair um Switch Pro e seria um ótimo jogo pra ser lançado junto com esse Switch Pro. Mas eu já me convenci do contrário. Eu já acho agora que a Nintendo vai lançar em março do ano que vem exatamente igual eles fizeram no lançamento do Nintendo Switch. E fazer um início de ano, fechar o ano fiscal deles, né? Porque o ano fiscal fecha no final de março. fechar com essa bomba astronômica. E eu acho que vai dar uma empolgada forte aí nos investidores aí pros próximos anos porque o Switch já passou da metade de vida dele ali. Então, eu acho que eles precisam de um bom jogo pra bombar até o final do ano fiscal deles. E eu acho que vai ser lançado no início do ano que vem. Eu concordo, Coelho. 110% com você. Porque, além disso que você falou, ainda tem a questão do coronavírus que a gente não sabe se tá influenciando de forma direta ou indireta no desenvolvimento desse jogo. E a gente sabe que a Nintendo é uma empresa que ela não sabe brincar. Ela, se vai fazer continuação de algum jogo que fez sucesso, ela não é uma empresa preguiçosa. Ela tenta sempre superar o jogo anterior a isso que ele vai lançar. Então, eu acredito que o Zelda Breath of the Wild 2 ele vai trazer diversas novidades. ele vai ser um jogo que vai ser desenvolvido do zero pro Nintendo Switch. E eu acredito, sim, que ele vai arrasar quarteirões e corações assim como o Zelda Breath of the Wild 1. Ô, Barrilzeira, eu posso falar outros jogos que tão me empolgando também, cara? Que ainda tão vindo pro Switch? Fale, mas de forma rápida. Barrilzeira sempre fica controlando o meu tempo, sabe, Bruna? Porque eu gosto de falar. Eu fico empolgado, eu vou falando. Ô, louco. Lógico. Inclusive, dá pra fazer um cast só de Zelda, né? Só de expectativas pra Breath of the Wild 2. Eu tô muito empolgado pras novidades que eles vão trazer em relação ao No More Heroes 3. No More Heroes é uma franquia maravilhosa, o Barrilzeira já me zoou por causa desse jogo, mas eu adoro o No More Heroes, cara. E o 3, o trailer que eles colocaram lá na The Game Awards foi espetacular. Eles começaram com um anime, né? E pegou todo mundo de surpresa no final lá, tipo, com ele, com aquela moto estilo Akira. Cara, eu tô empolgado. Eu acho que vai ser muito legal. E no final do ano a gente ainda tem as novidades de Pokémon Sword e Pokémon Shield, né? Porque essas expansões aí parece que vão ser grandes e com um conteúdo muito legal pelo que eles anunciaram, cara. Vão realmente deixar a Wild Area mais expansiva, né? E a Wild Area é a principal novidade que a gente viu no Pokémon Sword em Shield e que era a coisa mais legal. Então, eles têm a oportunidade de melhorar ainda mais isso. Eu acho que eles vão fazer um bom trabalho nessa expansão. Agora vamos falar sobre o futuro do Nintendo Switch. A gente sabe que o Nintendo Switch fez três anos. O Furukawa já falou que na opinião dele o Nintendo Switch tá na metade da sua vida ali. Então, a gente acredita que ele deva durar uns seis, sete anos no máximo no mercado. Mas, Bruno, eu queria saber de você. Você acha que se o Nintendo Switch durar seis ou sete anos ele vai continuar nesse ritmo de vários lançamentos de jogos de peso nesse ritmo aí frenético? Ou você acha que ele vai deixar a peteca cair assim como a Nintendo deixou no Nintendo Wii? Então, eu acho que eventualmente vai chegar aquela fase de fim de geração assim, igual foi um pouco com o Play 4 e com o Xbox One com exceção de 2020, né? Esse ano oficialmente é meio que o último ano solitário deles e a gente tem um mapa de lançamento importante. Mas eu acho que é inevitável que tenha um ano mais nebuloso ali pra frente do Switch, até porque, embora a Nintendo não esteja concorrendo em termos de gráfico, em termos de games com o PlayStation 5 e com o Xbox Series X, é mídia de entretenimento. Então, eventualmente, a galera talvez queira gastar mais tempo com os novos exclusivos da nova geração do que com o Switch e a Nintendo vai ter que peitar isso muito bem. E como que ela vai peitar isso? Com as franquias que a gente já falou, com as franquias que só encontra na Nintendo. Então, assim, 2020 e 2021 eu ainda vejo como dois anos muito importantes pro Nintendo Switch. A Nintendo já falou que esse lance aí do Pro não tá nos planos deles, pelo menos de imediato. Eu acho que também não tá no plano pro esse fim de vida aí do Nintendo Switch. Eu acho que eles não vão lançar o Nintendo Switch Pro, mas sim encerrar o ciclo do Nintendo Switch e aí lançar outro console depois disso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho muita esperança, eu fico meio que na dúvida aí de... Será que o Nintendo Switch vai conseguir peitar esses lançamentos exclusivos dos outros consoles? Essa é a minha dúvida principal, mas... Sei lá, ao mesmo tempo eu deposito muita esperança na Nintendo levando em consideração tudo o que aconteceu nesses últimos três anos. Eu particularmente acho que a Nintendo ela tá numa posição muito favorável, porque eles estão com um console agora num período da vida deles que os desenvolvedores eles já se acostumaram com a ferramenta, as empresas que sabem que fazem os portes dos jogos elas já estão estabelecidas no mercado e cada vez crescendo mais e pegando mais projetos e a Nintendo ela ainda tem muitos jogos novos das suas franquias principais que não foram lançados porque eles pegaram muita coisa que vieram do Wii U e a gente ainda tem uns grandes lançamentos que a Nintendo pode utilizar de franquias muito queridas dela que podem ser desenvolvidas ainda no Nintendo Switch então eu acho que a Nintendo ela vai vir com fortíssimos lançamentos pra poder combater isso assim como Zelda Breath of the Wild 2 eu acredito num Super Mario Odyssey 2 a Nintendo ela ainda tem que trazer o Metroid eu acredito também em um novo Donkey Kong ainda pro console sim por favor sim por favor sim por favor ela pode vir eu acho que tem muitas coisas que eles podem fazer e eu acho que o Nintendo Switch ele já vem se mostrando uma plataforma que eles vendem os melhores jogos lançados das últimas gerações esses remasters que a gente vem vendo de jogos que nunca tiveram em plataformas da Nintendo por exemplo The Witcher que foram lançados no Nintendo Switch e estão bombando de vendas eu acho que isso cada vez mais vai continuar acontecendo à medida que os outros consoles ainda vão estar se estabelecendo no mercado com jogos de início de geração ali entendeu então eu acho que o Nintendo Switch trazendo novos jogos e jogos antigos que as pessoas nunca jogaram podendo serem jogados no portátil é uma estratégia que vai continuar funcionando aí frente à nova geração além dos jogos Coelho que a Nintendo pode utilizar como alguns fatores de estratégia para o Nintendo Switch continuar vendendo bastante tem um fator preço porque desde o lançamento o Nintendo Switch ainda não sofreu corte de preço inteligentemente a Nintendo colocou um outro aparelho derivado do Nintendo Switch que é o Switch Lite que ele é mais barato para não ter a necessidade de abaixar o preço do Nintendo Switch que ainda custa 300 dólares então acho que essa estratégia ainda pode deixar o Nintendo Switch em alta além dos próprios jogos como você e a Bruna falou outra coisa que a Bruna falou que eu concordo é que inevitavelmente os novos consoles aí que vai vir o PS5 e o Xbox Series X vai acabar competindo mesmo que de forma indireta porque todos esses consoles estão inseridos no mesmo mercado que é o mercado do mundo dos games então acaba meio que dividindo um pouco as atenções de um ou de outro então acho que isso vai influenciar um pouco não tanto mas vai acabar influenciando sim agora sobre quantas unidades o Nintendo Switch pode vender até o final de vida vocês acham o que que o Nintendo Switch consegue ultrapassar o Wii porque o Wii ele teve dois grandes problemas na minha opinião ele teve um problema de escassez durante o início seus primeiros anos de vida porque muitas pessoas procuravam ir nas lojas e não conseguia achar o aparelho e o Wii morreu muito cedo já o Nintendo Switch não o Nintendo Switch ele foi um videogame muito bem planejado houve uma pequena escassez sim mas nada que influenciasse de forma negativa nas vendas do console e a Nintendo meio que soube dosar e soube também inflar a quantidade de jogos de peso por aparelho vocês acham que o Nintendo Switch ele vai ultrapassar o Wii em número de vendas uma vez que o próprio presidente considera que o Switch está na metade da sua vida bom o Wii ele passou de um pouquinho mais de 101 milhões de unidades vendidas o Switch ele já levando em consideração que foi anunciado em janeiro esse número ele chegou a 53 milhões bom ele tem aí metade para conseguir passar um pouquinho menos que a metade para conseguir passar o Wii se ele manter o tanto de venda nos próximos 3 anos eu acho que consegue passar sim eu acho que tem um pouquinho de chance de não conseguir passar mas eu apostaria minhas fichas que sim justamente porque assim tudo isso que o coelho falou a gente ainda tem o Zelda Breath of the Wild 2 a caminho ele não vai sair para o Wii U então muitas pessoas que talvez ainda não compraram o Switch vão comprar nesse momento porque Zelda tem peso a gente ainda tem o potencial de ter o Mario Odyssey 2 a gente não vê tanto declínio assim em venda do Switch então eu aposto que eu apostaria minhas fichas de que que sim vai passar dos 100 milhões e eu espero que passe eu concordo Bruna concordo muito e eu acho que o Switch além disso que você falou ele também tem a vantagem dele ser um videogame portátil então ele acaba atendendo os dois mercados de certa forma o Wii ele até teve aquela atualização atualização de hardware não aquele novo modelo que eles lançaram tirando um monte de funcionalidade para baratear ele ainda mais mas aquilo não foi uma coisa que estourou tanto assim ele foi vendido exclusivamente em alguns mercados e tudo mais mas o Wii do início ao fim ele se manteve aquele mesmo console o Switch não ele já mostrou o Switch Lite ele provavelmente vai acontecer igual outros portáteis da Nintendo que tem uma atualização de hardware igual teve com o DSi igual teve com o Neo 3DS e talvez tenha com o Nintendo Switch Pro e tudo isso vai contar para a base instalada do Nintendo Switch em si e o Nintendo Switch ele sendo um console que atende tantos mercados e que as pessoas gostam de as pessoas de fato jogam bastante no Switch por isso que ele vende bastante jogos porque como elas conseguem encaixar jogatinas em vários momentos durante a vida as pessoas de fato conseguem aproveitar os seus jogos e depois comprarem mais jogos e eu acho que ele vai continuar por causa disso recebendo cada vez mais jogos de peso e vendendo cada vez mais coisa que o Wii não conseguiu manter até o final teve um momento ali que ele ficou parou de receber jogos de third party de peso o Switch eu acho que ele vai continuar forte assim recebendo jogos e em vendas até o final da sua vida e passando o Wii aí de repente chegando próximo dos consoles mais vendidos da história eu acredito que tem potencial só uma observação em termos de jogos o Switch também junto com essa funcionalidade híbrida dele ele se tornou uma baita de uma plataforma para games independentes de todo o mundo tem muitos games brasileiros disponíveis no Switch a galera realmente quer lançar games lá justamente porque é legal é gostoso jogar games indies sentado no sofá da sala deitado sem olhar para a TV ou deitado na cama isso também chama a atenção de nichos que querem viajar e jogar vários games indies que você não consegue jogar na sala da sua casa em consoles de mesa sabe e muitos jogos de qualidade né Bruna a Nintendo exalta bastante esses jogos fazendo apresentações específicas para isso né Barrizeira é e a gente não pode esquecer também de Pokémon né porque a gente já teve dois Pokémons para o Nintendo Switch um a gente pode considerar que foi meio que uma experiência ali um spin-off um remake ou coisa do tipo que é o Pokémon Let's Go e tivemos um Pokémon que não foi tão caprichado assim em termos técnicos pela Game Freak que teve alguns probleminhas mas mesmo assim vendeu muito bem então se a gente olhar para o horizonte e vislumbrar um futuro imaginar que a gente vai ter o Zelda Breath of the Wild Provavelmente vai ter o Mario Odyssey 2 e a gente ter um outro jogo do Pokémon porque esse ano tem só expansão então eu acredito que em 2021 ou no mais tardar em 2022 a gente vai ter um outro jogo da franquia Pokémon então além de Pokémon além de Zelda Breath of the Wild a gente vai ter agora o Animal Crossing então eu acho que o principal fator vai ser a biblioteca que a Nintendo vai oferecer para o Nintendo Switch uma vez que ela não vai mais dividir as atenções entre console de mesa e console portátil porque a gente sabe que o braço da Nintendo era meio curto para conseguir dar suporte a essas duas plataformas uma vez que a gente não tem mais um console portátil ao quarto ano dele e até agora a gente não viu redução de preço uma vez que ele também não é cobrado assim muito caro 300 dólares é seria interessante ver ele passar a custar talvez uns 250 a partir da metade do ano ou do ano que vem seria interessante ver isso e com certeza isso ia dar um boost enorme nas vendas do console então acho que se a Nintendo se a Nintendo ver que as vendas estão caindo talvez essa seja a jogada final talvez eles não tenham reduzido ainda justamente porque o console continua vendendo muito eu tenho o Switch desde 2017 mas o que eu tinha desde 2017 era do meu ex-namorado e aí eu comprei o meu ano passado agora novembro de 2019 e eu aproveitei para comprar o modelo com a bateria aprimorada e o modelo original de 2017 ele não estava mais custando 300 reais na GameStop você achava ele por 250 250 260 o modelo novo com a caixa toda vermelha lá esse sim estava a 300 dólares mas enfim eram preços que baixavam justamente porque o modelo original já tinha saído de linha e o que mais a Nintendo vai fazer para poder surpreender a gente eu acho que isso é bastante empolgante também a gente viu desde o início eles trazendo coisas esquisitonas e diferentonas por exemplo o Nintendo Labo essas coisas a realidade virtual para o Zelda enfim eu acho que a Nintendo ainda pode fazer bastante coisa em relação a isso para experimentar com o Nintendo Switch eu fico pensando que nessa era de computadores que você veste tipo essas coisas que a Nintendo gosta de a Pokémon Company gosta de fazer colocar uma coisinha no seu bolso que vai contando seus passos o 3DS fazia isso também eu fico pensando que a Nintendo de repente podia lançar algum tipo de jogo algum tipo de acessório por exemplo o Street Pass alguma comunicação que os jogos pudessem ter ou então algum jogo que utilizasse um reloginho ali do Switch para você contar alguma vantagem dentro do jogo e depois se você fosse num parque da Nintendo você também podia usar isso eu não sei o que eles podem fazer o que eles vão surpreender eles trouxeram no último ano o Ring Fit Adventure que foi a coisa diferentona nova que eles trouxeram além do VR e eu acho que a Nintendo ainda vai surpreender a gente com alguma algum cacareco diferente para poder utilizar a tecnologia do Switch e a base instalada do Switch para surpreender as pessoas e antes da gente começar a encerrar o nosso podcast sobre os 3 anos do Switch eu queria fazer uma breve crítica a Nintendo se vocês me permitirem o Nintendo Switch Online gente eu estou pagando desde que o serviço saiu eu continuo pagando mas essa biblioteca do Super Nintendo e do NES gente precisa assim me ajuda a te ajudar a Nintendo precisa dar uma atualizada boa ali porque não está rolando atualizações com uma certa frequência a última leva de games adicionada não foi muito bem recebida então assim a Nintendo tem o mundo na mão dela a Nintendo tem o mundo retrô na mão dela então além de lançar o tal da retrocompatibilidade com o 64 eu acho que a Nintendo tem que dar um carinho especial aí para quem continua pagando o Nintendo Switch Online porque eu acho que nesse sentido no sentido de serviços a Nintendo não aprendeu muita coisa nesses três anos pois é infelizmente a Nintendo ela segue a passo de tartaruga para algumas coisas principalmente em questão de serviços e mundo online o modo online vamos assim dizer inclusive dentre Microsoft Nintendo e Sony a Nintendo foi a última a começar a trabalhar com jogos em HD foi a última a ingressar nos serviços online então é meio que a gente tende a gente dá até um desconto por essa lentidão da Nintendo no modo online você concorda com ele? ah eu concordo que tem muita coisa ainda que eles tem que desenvolver e isso também apesar de eu me sentir como a Bruna né pô Nintendo por favor entrega aí a nova geração chegando a gente esperando essas coisas também dá uma certa esperança né de daqui pra frente as coisas melhorarem a gente completou três anos aí do Nintendo Switch com muitas coisas boas algumas coisas ruins o que deixa a gente na esperança das coisas daqui pra frente sempre melhorarem então é isso meus queridos amigos e amigas ouvintes muitas memórias boas foram criadas aí nesses três anos de Nintendo Switch eu quero saber também a opinião de vocês né quais as melhores memórias que vocês tem desses três anos quais as maiores esperanças vocês tem pro futuro a gente quer falar um pouquinho sobre isso eu fiquei muito feliz de ter nessa edição especial a presença da ilustríssima Bruna Bruna muito obrigado por estar aqui com a gente fala pro pessoal as suas redes sociais aí os seus seus arrobas pro pessoal poder te achar aí nas redes é claro primeiro mais uma vez obrigado a vocês foi um prazer vocês podem me achar no Twitter e no Instagram procurando Bruna Penilhas e como é que escreve normal P-E-N-I-L-H-A-S ai é é importante olha Coelho é importante soletrar porque já escreveram meu sobrenome de tudo quanto a gente possível então é Bruna espero que vocês saibam escrever Bruna e temos o Penilhas é P-E-N-I-L-H-A-S é isso aí muito obrigado Bruna muito legal ter essa participação com você eu gostei muito da edição é uma edição muito especial para os nossos corações né e Barrioseira você já é de casa muito obrigado aí por essa pauta por organizar esse projeto tão maravilhoso que chegou a sua 30ª edição aliás Bruna 30ª edição olha só que beleza parabéns gente ai que lindos e aí Barrioseira fala pro pessoal aí pois é Coelho uma edição totalmente especial 30ª edição parece que foi ontem né que começou o Coelho Cast uma edição também que a gente falou sobre os 3 anos do Nintendo Switch uma edição que a gente teve a participação mais do que especial aqui da Bruna né que agregou muito aqui no bate-papo eu agradeço por ela ter aceitado o nosso convite inclusive Março eu não queria dar esse spoiler Coelho mas eu vou dar aqui viu Março a gente vai ter várias participações aí femininas tem a Bruna vai ter outras que eu não vou poder falar porque tem que criar aquele suspense então espero que a galera tenha curtido esse bate-papo deixa aí nos comentários o que é que vocês mais gostaram desses 3 anos aí de Nintendo Switch o que é que vocês esperam pro futuro aí do console e Coelho se me chamar eu vou viu é isso aí Barriozeira e eu queria chamar também o pessoal pra comentar né sobre os 3 anos de Switch lá no grupo Barriozeira que é o grupo do Caio lá tem esse nome do Barriozeira em homenagem aí a essa expressão baiana mas tá todo mundo lá eu tô lá o Diegão tá lá o Barriozeira é o único grupo de Facebook que eu participo além do grupo de Animal Crossing porque Facebook meio que morreu né gente mas o Barriozeira tá vivasso lá é muito legal conversar com o pessoal lá e com certeza agora as coisas cada vez esquentam mais né porque E3 chegando muitos anúncios acontecendo e eu queria convidar as pessoas a voltarem alguns dias aí no canal quem não assistiu o especial de 3 anos do Nintendo Switch que a gente fez aqui eu sei que esse podcast ele vai sair um pouquinho depois dos 3 anos do Switch então volta porque tá um vídeo maravilhoso maravilhoso talvez seja o meu maior orgulho de vídeo no canal então eu gostaria realmente que todo mundo assistisse porque olha tá sensacional não vou falar nada não pra quem não viu ainda mas assiste lá eu não vi ainda eu quero ver é sai amanhã Bruna dessa gravação que a gente tá fazendo aqui ó tô falando sério Bruna assiste você vai gostar caraca tô muito orgulhoso tô muito feliz com essa produção e eu queria que as pessoas assistissem e me encontrassem também lá no Twitter e no Instagram arroba Rodrigo Coelho C né então chega mais galera depois ouçam os outros podcasts de Nintendo que a gente gosta de recomendar também que é o Nintendo Podcast da galera muito boa lá e o Nblast Cast que tá lá também e o Final Level Cast que não é focado em Nintendo mas eu falo da indústria inteira né que é o meu projeto lá junto com o Final Level tá super legal se vocês procurarem aí pelo Final Level Cast no Spotify e em qualquer lugar que vocês podem encontrar o Coelho Cast também muito obrigado Barrizeira muito obrigado Bruna e até o 31º Coelho Cast que vai sair na semana que vem porque no mês de março vamos postar Coelho Cast todos os domingos então sempre vai ter um podcast maneiro pra vocês ouvirem enquanto lavam a louça e fazem as coisas de casa muito obrigado por acompanharem aqui este 3 anos de Nintendo Switch aqui no canal até o próximo vídeo um tapa na pata do coelho pra dar sorte e valeu e valeu até o próximo vídeo